Boa tarde, boa noite, meus amores deste canal Fortex, né? Dei uma demoradinha pra fazer vídeos hoje, devido estar na correria da campanha política E vamos que vamos, muito cansada, mas aí tem que trabalhar, né meu povo? Tem que estar na correria, tô praticamente sem voz Gente, hoje tem live do Wesley, tá? Você que não é inscrito no canal do Wesley Vai lá que a live dele é daqui a pouquinho, tá? Às 17 horas, presta, deixa eu ver, 13, 14, 15, 16, 17 17 horas Vai ter live dele daqui a pouquinho já, gente Vão lá, deu super chat lá pra ele, ontem a gente começou a fazer esse trabalho também Tá sendo Fortex, pra você que tá chegando agora, já deixa o seu like, o seu drive, o seu like E vamos que vamos, né? 3, 3, 190 Gente, olha o meu rosto como eu tô cansada, né? Mas Deus é bom o tempo todo Vamos que vamos Escuta minha irmã do coração Chegou sua vez, a chave tá em tuas mãos Pra fazer o que der e vier Pelo povo, se Deus quiser Chega de esmola Vamos lá Trinta e três, cento e noventa É Fortex, Deus que sustenta Trinta e três, cento e noventa É Fortex, Deus que sustenta Dia 15 de novembro Vote em mim, Cléo Loyola Trinta e três, cento e noventa Pra vereadora em Aparecida de Goiânia E eu vou ganhar Gente, 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 gente da gente Né? Salão Fortex, eu tô Cansada, mas cansada mesmo Ontem a gente fez uma live aí, né? De uma hora e pouquinho E a gente tá fazendo esse trabalho novo aí De divulgação De membros Você já pode ser um membro aí Né? Do meu canal E vamos que vamos participar Tá bom? Sobre a divulgação Não só aqui no canal Mas também no Instagram Em todas as minhas redes sociais Gente, vamos tá falando aí Primeiro, né? Do Padre de Melo, né? E depois a gente vai Fofocar do Gustavo Lima, né? Que fez uma viagem Aí será que ele fez essa viagem sozinho? Ou será que ele levou alguém, né? Vocês acreditam que esse casamento acabou mesmo? Sem traição? Sem enganação? Hã? Ele foi aí pra um lugar Que ele disse Que agora foi ter um pouco de paz Foi descansar E me parece que ele não foi sozinho não, né, gente? Eu não acredito que ele foi sozinho Segundo já apareceu no site aqui, né? Com certeza aí ele já tá levando o presentinho de Deus, né? Porque esse povo não fica sem o presentinho de Deus Gente, olha só O Fábio de Melo, né? Eu gosto bastante desse padre aqui Que é um padre super legal Que tem umas mensagens super fortex, né? Ele É, segundo o site, né? É, notícia da gente Padre Fábio de Melo Sai em defesa da união gay, né? É um direito Olha só Durante uma live Com um empresário, né? Padre Fábio de Melo Gerou uma polêmica Ao sair em defesa Do Papa Francisco Sobre a união civil gay O que vocês acham disso tudo? O padre aí, né? O Papa Ele já realmente Deu o veredito dele Para as pessoas Pararem de pegar no pé De quem é gay E realmente eles viver Da maneira que eles querem Com a união estável deles Se quiserem realmente Adotar filhos Agora vem o padre Fábio de Melo Que gerou essa polêmica, né? A indefesa Do Papa Francisco Sobre a união civil gay Que ele também apoia A união estável De homossexuais O que vocês acham disso, gente? Eu acho que cada um Tem o direito de viver Da maneira que quer, né? Pior são aqueles que vivem Incubados dentro do armário Não é verdade? E segundo alguns sites aí, né? Os padres também Fortex em relação a isso A dar apoio A aqueles Que são homossexuais Gays, lésbicas Para eles terem a vida dele Enfim O que você acha disso? Você acha que é certo As religiões se meterem tanto Na vida das pessoas assim? Eu como sou fofoqueira Eu me meto na vida de todo mundo Para poder fofocar O que vocês acham disso? A Bíblia Sagrada Que eu acredito nela A boca de Deus, né? A Bíblia fala sobre homossexualismo, né? A Bíblia, né? Que ali está escrito O que Deus deixou O que Ele falou E a Bíblia é bem clara Em relação a isso Eu, a minha opinião É que cada um vive Da maneira que quer Cada um tem um livre-arbítrio E as suas escolhas De fazer o que quiser Da sua vida Não é verdade? Gente, vamos falar aí De Gustavo Lima, né? Que fez uma viagem, né? Saiu aqui do nosso estado De Goiás E ele disse que precisava De um pouco de paz Depois de tanta confusão Nessa separação dele Que ele mesmo causou, né? Porque se não tivesse Saiu três horas da manhã A sofoca tinha sido menos Né? E se eles mesmos Tivessem jogado no ventilador A gente não tinha feito Tanta fofoca também Não é verdade? Então eles dois Que causaram tudo isso Tanto ele como a Andressa Mas eu acredito que a Andressa Esteja sofrendo mais, né? Segundo aí alguns sites Ele tentou a reconciliação Mas por causa realmente Das suas traições A Andressa Suíter Não quis reatar o casamento E agora ela briga Por 30% dos bens Do cantor Gustavo Lima Sendo que ela casou com ele Com separação total de bens Vocês sabiam disso, né? Claro que sabe Tá em tudo que é site Na maioria dos canais Mas agora ela briga Porque ela diz que Ela deixou aí De ser atriz, né? Deixou a sua vida Profissional de lado Pra ir cuidar dele Pra ir cuidar dos filhos Na realidade ela quer E ela merece Até mais do que 30% Eu creio que ela merece Até a metade Ali do que ele construiu Depois que eles casaram, né? Porque afinal de contas Construíram junto Porque ela é esposa dele Vocês já sabem aí O valor Que ela vai receber de pensão, né? Que é quase 50 É média esta feira Quase 50 mil reais por mês Creio que é 45 mil reais Na verdade Sendo que 15 mil É pra cada um dos filhos E 25 mil Pra ela, né? Então 25 Com mais 15 30 É 45 mil reais Por mês De pensão alimentícia Que ela vai receber Aí por mês Pra ela Pensão pra ela E pensão Pros dois filhos Eu acho que é pouco Por meio Teria que pagar realmente Uns 100 mil reais Que ele não quis Pagar os 100 mil reais Fora que ele vai pagar A escola Vai pagar Outras coisas mais Que precisar Mas eu acho Que o bom Seria mesmo 100 mil reais 50 mil reais Pra ela E 25 mil reais Pra cada um dos filhos Esses homens Teve uma crise Teve uma crise Muito feia Aí Nesse relacionamento Dele Onde ele mesmo Causou tudo isso Nessa separação Repentina de madrugada Onde você De repente Você acorda Com o homem do lado Pensei Eu e Roni Clay Acordar Roni Clay Dizendo pra mim 3 horas da manhã Cléo Não quero mais saber De você Vou embora Pra Cabo Frio Agora Sem ter explicação Nenhuma Apesar que eu acho Que Andressa Já desconfiava Nas suas traições Há muito tempo Que até hoje Ele nega Qualquer tipo De traição Não acredito De maneira nenhuma Que o Gustavo Lima Está em Fernanda de Noronha Sozinho Né meu amor Vocês vão ver Que daqui a pouco Vai aparecer Aquele presentinho De Deus Que sempre aparece Na vida desses homens Depois da separação Aí a gente vai ter certeza De qual delas Realmente Aí teve A participação De acabar com mais Um relacionamento Mais um casamento Mas eu tenho visto Que realmente a culpa É bastante Desses homens casados Que a maioria São tudo sem vergonha E troca O certo Pelo duvidoso E depois Sofrem Bastante Né Porque o casamento É uma coisa assim Que tem que ser Eternamente Vocês já perceberam Que a pessoa Depois que Casa a primeira vez Aí casa a segunda vez Não dá certo Casa a terceira vez Não dá certo Vai pro quarto Casamento Não dá certo É super complicado Quando você não dá certo Com o primeiro casamento Tem muita gente Que vive aí De casamento fake Conforme parecia Que era o casamento De Gustavo Lima Só nas redes sociais Vive aquela mentira Terrível Aonde ninguém mais Agora Aguenta E na hora Que a gente Vê Assim A gente Se entristece Mas a gente Vê Que é um mundo De ilusão E mentiroso Enfim gente Deixe seu like Seu tribe Seu nike Mais tarde A gente volta Com mais fofoca Tô muito cansado Peço a todos vocês Que orem por mim Jogem seus axés Por mim Rezem por mim Tá Independente de religiões Somos todos Filhos de Deus Beijo pra vocês Meus amores Mais tarde A gente volta Ele foi pra Fernanda E Noronha Cês acham Que o presentinho De Deus Tá com o Gustavão Hã?